Corre Cosme Chegou 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 Zumbaba 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 Paga a avenida com você Tava esperando o pai ver Corre, quase me chego Vou uma lava Também eu já sim Pra levar e beijar Alegria de erê É beijinho de zumbá Corre, quase me chego Vou uma lava Também eu já sim Pra levar e deixar Alegria de erê É beijinho de zumbá Me ensino a espiar Com os olhos de quem Me cega de amar Vou cantar, mãe, mê Pra você se acabar Mãe, 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 mãe Vai levantar, 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 mãe Viva! Zumbaba 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 Paga a avenida com você A más espera do Maipê Paga a avenida com você A más espera do Maipê Paga a avenida com você 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 Paga a avenida com você